Oi, pessoal. Aqui é a Gabriela e hoje eu vim dar uma super dica rapidinha para vocês. Eu voltei a estudar inglês bem recentemente e eu estou empenhada a conseguir ler inglês. Todos os livros que eu li em inglês até hoje foram paradidáticos, foram aqueles livros fininhos que você lê em curso de inglês, mas eu estou decidida a ler coisas de verdade. E uma super forma que eu encontrei de ler livros em inglês e também melhorar o inglês é ler no Kindle. Gente, isso aqui foi uma super descoberta. Não o Kindle, mas ler livros em inglês, porque eu tinha medo de comprar um livro físico em inglês, não conseguir ler aquele livro e o livro fica lá encostado. Eu via aqueles vídeos no YouTube, livros para começar a ler em inglês, mas mesmo assim eu ainda ficava apreensiva de ser fácil para a pessoa, mas não ser fácil para o meu nível. E uma forma que eu encontrei para ver se o livro era no meu nível e se valia a pena eu ler até o final, tentar ler até o final, foi utilizando o Kindle. No Kindle tem um recurso que você pode baixar uma amostra do livro. Você pode baixar gratuitamente alguns capítulos do livro e isso foi um ótimo recurso, porque aí eu baixei uma amostra do livro, eu vi mais ou menos o nível de inglês que aquele livro tinha e a partir daí deu para eu saber se eu tinha nível suficiente para conseguir terminar o livro ou se eu partiria para outro livro. O livro que eu escolhi foi esse aqui, o Live Like a Narnian, Christian Discipleship in Lewis Chronicles, do Joe Rigney. Joe Rigney é o mesmo autor de As Coisas da Terra, vocês sabem que eu sou apaixonada por esse livro e no As Coisas da Terra ele cita muito esse livro. Eu fui procurar e não tinha tradução ainda, nenhuma editora publicou esse livro aqui no Brasil, mas vamos aguardar aí ansiosamente. Mas como eu queria muito ler e era também um tema que eu conheço bastante, que é as Crônicas de Narnia, eu achei que seria uma boa e realmente, gente, foi uma coisa muito boa. Eu tentei ler outros livros em inglês e como eu falei para vocês, eu empaquei e não consegui dar prosseguimento, mas esse aqui foi a leitura super fluiu, sabe? Uma coisa muito interessante no Kindle é que você pode clicar em determinada palavra, ele vai te dar o significado da palavra. Então, gente, a leitura super flui porque você não precisa ficar parando para ir procurando palavra, dá para você entender muita coisa pelo contexto, dá para você andar mesmo na leitura com esses recursos. Então, gente, eu super recomendo que se vocês tiverem Kindle, tentem ler em inglês se vocês não tiverem um nível maravilhoso, que vocês sabem que vocês vão ler qualquer coisa em inglês, tentem baixar uma amostra e também tentem ler um livro que vocês tenham conhecimento sobre o assunto porque aí a leitura vai ser muito mais rápida. Eu estou aprendendo bastante, lendo em inglês e vai ser muito legal quando eu terminar este livro e dizer Consegui! Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica super rápida e meio que incomum aqui no canal. Se vocês tiverem outras dicas de como ler melhor em inglês, começar a ler em inglês, me deixem aqui nos comentários que eu estou nessa saga, eu vou gostar muito de saber as dicas de vocês também. Muito obrigada por assistirem o vídeo, até a próxima, Deus abençoe vocês! Tchau! Tchau!